O meu Jesus maravilhoso Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Partando a promessa em oração Firme, oh Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça em Deus Teu grande amor não cessa Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Mão grande amor não cessa Mão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso do Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, ó Deus, está o meu coração Firme das promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Amém